Pessoal de Lagoa Grande, aqui Jefferson Escutiric, jornalista aqui do Noroeste Mineiro. Rádio Certa FM, chegando cada vez mais longe, também, curtindo ela. E daqui a pouquinho a gente tem aí o Impacto Notícias, o informativo que vai revolucionar o jornalismo no rádio e na internet. Também, panfletando o João Pinheiro, sintoniza na Certa FM 101,5, ajuda a gente, compartilha esse vídeo. Todo mundo junto, aguarde Impacto Notícias. Tamo junto.